Vamos aplaudir com carinho, Léo Araújo! Já são três da madrugada e eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade e eu sozinho por aí Vejo tantos namorados envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho e você dizendo não Vou beber alguma coisa pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto te esquecer Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa É sucesso! Eu também não vou pra casa amanhã É por isso que tu apanha Já são três da madrugada e eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade e eu sozinho por aí Vejo tantos namorados envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho e você dizendo não Vou beber alguma coisa pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto te esquecer Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa Quando você falar, eu vou pra casa Não olhe pra mim não, tá? Eu não vou pra casa Vamos aplaudir, Léo Araújo Você não vai pra casa Obrigado, obrigado Casado com a cearense e não quer ir pra casa É louco Só que pode ser doido Não, mas você viu o que eu disse? Se você vier, eu vou esperar Aí dá certo Fica esperando Vamos fazer mais uma? Bora Vamos fazer mais uma Léo Araújo, solta meu DJ preferido Imprestável O céu está ficando escuro É a chuva preparando pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Eu vejo é 12 de outubro, é o dia dela Dia de Nossa Senhora, dia parecida Dia da criança Dia de cumprir começa É dia de festa, dia de esperança Sua animagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto O céu está ficando escuro O céu está ficando escuro É a chuva preparando pra molhar a terra É a chuva preparando pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Eu vejo é 12 de outubro, é o dia dela Dia de Nossa Senhora, dia parecida Dia da criança Dia de cumprir promessa É dia de festa, dia de esperança Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto O céu está ficando escuro O céu está ficando escuro Cidade É isso aí, vamos aplaudir o Leara hoje Leo, cara, que prazer imenso ter você aqui novamente, tá? A casa...